E aí, jovens! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal e hoje nós vamos aprender a tocar a música Tenta Acreditar, que é uma vitória dando continuidade à nossa maratona de vídeo-aulas das músicas desse novo álbum Cor, né? Se você tá acompanhando, tá gostando, queria muito essa maratona, então já clica em gostei aí no início do vídeo se inscreve no canal caso não seja inscrito e compartilha aí pra todo mundo assistir aqui Ah, e também não esquece de comentar aí embaixo qual a próxima música que você quer aprender aqui desse álbum ou de outro álbum ou de outro artista, se você conseguir aprender, eu ensino Então vamos lá, essa música não tem introdução, já vai para as estrofes que a gente vai usar essa sequência de acordes aqui O Lá menor Depois o Ré, que eu vou usar com baixo e infácio e tenida Você pode fazer assim, ou você pode fazer assim, né? Completo Depois o Fá maior E, pra completar, o Dó maior Vai ser essa sequência desses quatro acordes duas vezes pra tocar a primeira estrofe E a batida pra tocar essa música tem um detalhe importante Tanto que essa música, ela é mais tocada com percussão, né? Principalmente ali no início e tal, como se fosse uns tambores assim, uma bateria assim Mas ouvindo a música eu meio que formulei uma batida aqui pra facilitar pra gente pra quem quiser tocar essa música faz violão Fica mais fácil com essa batida que eu vou passar aqui Que vai ser a seguinte, na estrofe, né? Ela é bem simples, você vai tocar uma vez pra baixo Duas pra cima E mais uma vez pra baixo Só Só que no começo dessa música tem um detalhe, tem uma brincadeira que elas fazem Que a música começa só com a voz de Vitória Vitória começa e depois entra a batida e tudo mais E aí como é que você vai fazer, né? A música é em quatro, você vai contando quatro tempos, né? Por compasso E aí você vai começar cantando E ao mesmo tempo que você for cantando, você vai contando quatro tempos Aí quando contar quatro, no quinto que vai começar o um de novo Aí você começa a batida Ficou uma merda pra entender Eu acho que ficou uma bosta pra entender Mas eu vou exemplificar aqui, vou tocar com a música Pra vocês entenderem o que eu tô falando aqui Se liga que é bem rápido, ó Um, dois, três, quatro E aí segue a estrofe Deu pra entender? Quando você for tocar e cantar sozinho, você pode marcar aqui os quatro tempos assim Eu gostei dessa brincadeira Me deu mais trabalho pra ensinar Mas eu achei legal, achei uma coisa divertida Parabéns aí aos envolvidos Sim, essa é a estrofe e aí vai pra pré-estrofe A pré-estrofe vai ser Ré menor Lá menor Mi menor E aí Ré menor de novo E Mi maior E a batida pra tocar esse pré-refrão Vai ser a mesma que você tava usando Só que agora você vai fazer ela mais contínua Você tá fazendo assim, né? Só que agora pro pré-refrão Você vai fazer, como eu falei, lá contínua Então vai ficar assim Eu vou tocar aqui junto com a música Pra ficar mais fácil Eu espero que eu não pegue copyright Eu espero, eu espero E aí vai pro pré-refrão que a sequência vai ser Fá maior Sol maior Lá menor E Ré Com um bate-fá senido Essa sequência três vezes Depois você volta pro Fá maior Sol maior Lá menor E termina no Lá menor É a mesma batida do pré-refrão Então vamos lá, ver como é que fica E aí vai pra segunda estrofe Que a sequência vai ser um pouco diferente da primeira Vai ser assim Lá menor O Ré com o Fá senido Fá maior E Dó maior Uma vez só mesmo A partir de você pode escolher Se você vai tocar igual o refrão Aquela mais contínua Ou se você vai fazer igual a primeira estrofe Que é aquela mais pausada Depois dessa segunda estrofe Você vai repetir o pré-refrão E vai repetir o refrão E aí a gente vai pra parte C A parte C é aquela que ela começa com a frase E se o nosso amor tocasse no rádio A sequência pra essa parte vai ser Fá maior E Lá menor Isso duas vezes Depois você volta pro Fá maior E aí dá um Fá menor Mesma batida Bora lá E aí depois dessa parte C A gente vai pro solo Tem um solo muito legal Que a base do solo vai ser essa aqui Dó maior Lá menor Lá com baixo em sol Lá menor com baixo em sol Fá maior Depois Lá menor E sol E aí continuando Fá maior Lá menor Lá menor com baixo em sol Ré com Fá senida E Fá maior Anotou a sequência aí Bom, a batida vai ser a mesma Que a gente tá tocando aqui Que a gente tá usando Então vamos lá Pô galera Eu percebi aqui uma batida Uma outra batida Que também combina Com essa música Como eu falei no início Eu tinha meio que formulado Uma batida pra tocar essa música Porque não tem uma batida muito clara Né, não tem É mais percussão e tal Principalmente no início Tudo mais Aí eu formulei uma batida E agora No meio da aula mesmo Eu percebi Que tem uma outra batida Que também combina E aí você vê Qual que você acha Que combina mais Inclusive Eu acho que essa pode ser Mais fácil também Caso você esteja Achando dificuldade Nessa outra batida que eu fiz Essa aqui Eu vou passar agora Talvez seja mais fácil Vamos lá Ela vai ser assim Dei um exemplo aqui Com qualquer sequência Mas Pra mostrar a batida Como vai ser Você vai tocar duas pra baixo Aí vai variar Pra cima Pra baixo Pra cima E pra baixo E depois mais uma Pra baixo Nos mesmos lugares Que você usava Aquela outra batida contínua Pode usar essa No lugar dela Combina também Ou se você Criou outra batida aí Que você acha que combina também Rapaz Se tá bom pra você Tá bom pra mim Tá top Tem um solo também Que eu meio que tirei Na verdade eu tô tirando ainda Eu tirei as notas Mas ainda não toco ele Não toco ele bem Eu vou passar as notas aqui Eu falei que eu não tô tocando ele bem Mas eu vou passar logo o final da música Porque nem todo mundo quer pegar o solo Às vezes a pessoa só quer tocar a base E cantar E não quer fazer o solo Aí eu vou passar logo a base final Daquele refrãozinho final Que muda um pouco E aí depois eu passo o solo Então pra esse mini refrão aí do final A gente vai começar a sequência Usando o fá Que termina o solo O último acorde do solo É o fá né Da base Então A gente vai começar já por ele Já seguindo Pro final Então fá Aí Sol maior Lá menor E sol maior Né E aí vai repetir Fá maior Sol maior Lá menor Sol maior Mais uma vez Fá maior Sol maior Lá menor Sol maior Então vai ser Fá maior Sol maior Lá menor Sol maior Três vezes E depois Fá maior Sol maior E termina no Lá menor Talvez tenha ficado um pouco confuso Talvez Mas eu vou tocar aqui esse final Junto com a música Pra ver se melhora Ó O fá do final do solo E assim termina a música Você percebe que a batida que eu vou fazendo Ela vai mudando Ela vai variando Eu vou trocando Não tem uma coisa certa assim Mas é natural É normal Não se preocupe não O importante é você não perder O ritmo Não perder o feeling ali Não perder a vibe da música Então vamos dar uma olhada aqui Nesse solo aí Como é que fica O solo Eles usam Esse negócio aqui ó Slide o nome disso É um Como é que fala É um acessório Pra fazer solo Fazer arranjo Fazer riff Fazer o que você quiser Pra quem não conhece o som dele É aquele que faz os efeitos Tipo E eu Matheus Não tenho ainda Muita habilidade Com esse acessório Não sei fazer Tipo As coisas Legais assim Pra ficar com um som massa Com um som que me agrade Então eu ainda tô aprendendo O solo com ele Como eu falei Eu tirei As notas Tipo Eu já sei quais são as notas Mas eu ainda não sei Executar No tempo Tudo bonitinho assim Sabe Então eu vou passar Com o dedo mesmo As notas Pra você Pra você que aprende Pegar o solo E pra você que tem slide Porque inclusive Muita gente não tem slide Mas pra você que tem slide É só ver Quais são as notas aqui E fazer com slide Eu vou tocar junto Com a música O solo Pra você ver aí Como é que fica E depois eu dou uma explicada Então Casa 12 Depois 9 12 9 Desce Pra casa 10 Da corda si Eu tenho muita dificuldade De falar o número da casa Eu me confundo sempre Mas enfim Casa 10 Da corda si A frase fica Aí ainda na corda si Você vai fazer 8 10 8 10 Sobre pra corda sol Pra casa 9 9 7 9 Fica Repete E para aqui na casa 7 E aí repete solo todo do início Aí a frase final Que é na corda sol né 7 9 7 9 Arrastando pra 10 9 7 E assim termina o solo E assim também termina essa aula aqui Que já me deu um trabalhão É raro A videoaula de Ana Vitória Me dá tanto trabalho Mas essa me deu Até porque No meio da aula Acabou a memória do celular Eu tive que excluir um monte de coisa Pra continuar Mas enfim Espero que você tenha gostado Espero que você tenha aprendido Desculpa aí Qualquer falha Nós estamos trabalhando Para melhor atendê-los Mas é sério Se ficou alguma dúvida Comenta aí Contente a te ajudar Por favor Clique em gostei Pra apoiar E espalhar esse vídeo por aí E espalhar também Compartilhando Se inscreva no canal Quase não seja inscrito Vou postar algum vídeo Tocando essa música Lá no Instagram Me marque Alba MateusMenezes.mp4 Pra eu ver lá Comentar lá e tal Não esquece de comentar aí Qual outra música desse álbum Que você quer aprender Ou de outra música De outro álbum delas Ou outra música De outro artista Entendeu? Comenta aí Ou comente só um elogio também Eu amo ler elogio Eu topou de minha autoestima Tô uma merda Esses dias É bom demais ler elogio Ler reconhecimento do trabalho É maravilhoso Mas enfim Muito obrigado Por ter esse até aqui E até a próxima